Por que, Zap? Tem que pedir pro Guerri, pô. Nossa, puta, é, imagina jogar no Steam que eu vou ter que pedir autorização e fica foda, mano. Imagina, imagina, eu quero marcar banana aqui, eu tenho que pedir pra ele. Eu posso marcar banana aqui? Pode, autorizado. Ah, mais um embaixo da cabecinha. Não, mas ele é esse, ele até não é. Porra! Esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo site Dropland. Pra você abrir uma caixinha de graça é só você usar o código YouTube lá no site, mano. E usando o Dropland no seu nome da Steam você também consegue abrir uma caixa de graça todos os dias lá no site, mano. Então aproveita, não perde tempo, o link tá na descrição, tamo junto. E essa recuperação aí, como é que tá? Pô, recuperando. Ah, tá bem, tá bem, tá bem. Tá recuperando legal, tá inchado ainda, vai desinchar daqui a um mês ainda. Salve. Nos encontramos em Katowice 2019 na fila de autógrafos. Eu tava na fila. Tu falou que ia pagar uma cerveja no Shopping Novo de Volta Redonda. Segundo, eu sei que cê acredita em mim, velho. Não sei que cê tá acreditando em mim, velho. Cara, primeiro, qual que é a chance do ele ir no Shopping Novo de Volta Redonda? Segundo, qual que é a chance do ele ir lá te encontrar lá e pagar a cerveja não sei lá nenhuma. Será que ele então cê é bom? Aí o coleguinha tá lá cagando de p**** pra cima e ele senta em cima do coleguinha pra ajudar o coleguinha a cagar. Não dá, não dá, não dá, não dá, tem como, complicado, complicado, né, velho, e aí você chega pro cara e fala, mano, é queimado embora, olha, mano, e porra, dá um blow, boa, ai, comeu, comeu, começava, toma, bola minha, vem, ah, vem, fala, vem, vem, bala, é bala, uma série de xadrez que a menina lá é, é God no xadrez, né, não sei qual que é o nome, tem umas jogadas de xadrez, inclusive, parece que xadrez é até legal naquela série, GAMBITO, 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 ô GAMBITO, é, GAMBITO, muito da hora, sua série, e o outro pode estar sanduíche até, faz essa bang aí no meio do bomb, no meio do bomb, ó, taça, God no x1, boa, ah tá, achei que era deles, nem vi isso fazendo, não, não, mas, esmocar agora, vou parar com o corpo, parei com o corpo e esmoco CT, olha aí, domina no pé, Tô olhando só palácio, tô olhando só palácio, ah, dominei, fala dele, fala dele, passou, tetris, 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 rato, 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 ai, Cabecinha, cabecinha, vacilei, você quarto é forte, ah, Aaaaaah! Vou subir cabecinha ou com balo? 8 de vida. Tá bom. Tá aqui. Caralho Tiba, tu é macho mesmo hein? Boa garoto! É base, base. Nossa Me escondi no carro Tiba. Daqui a pouco pode bagar uma base e vai matar ele. Pode bagar base. É base? É e casei base. Hein? Element e base a trope. Peguei o base, Element. Meu Deus. Element. Que? Na smoke, na smoke. Que foco. Cheita. Melhor meio. Ele pode pescar o A pelo meio, tá? Fica esperto. Entrou meio sozinho. Não sei o que ele fez agora, senão. Vai passar, vai passar. Beleza. Parando, parando. Alguém baga meio? Tá picando meio ainda, o no-page joga demais, moleque. Nenhum, nenhum jogador assim, que tipo, mata todos não, né? Assim como ninguém é, porra. Se eu fosse, mano, dez vezes o melhor do mundo, que ninguém é, eu acertava todos, mano. Não tem como. Simple é. Pô, você acha que o simple é, mano? Vou perguntar pra você, quantos meios eu tenho o simple e quantos eu tenho? Quantos mundiais tem o simple e quantos eu tenho? Então, não é assim, não é assim. Tem um bomb. Pode. Feiro, pessoal, está falando que você tirou a carne do nariz para meter no pau pq o seu era. Ah, é um cara. Porra! Verdade! Bastante negócio aqui, vô. Entra, né? Tomei uma alta, né, já? Entrei, não. Eu quero você, droga. Só tem mais novo. Outtime de novo! Vou desmocar, vou desmocar, eu acho. Boquei banana. Vamos juntar, desmatar o outro. Calou, o cara cruzou, o cara cruzou. Calou, calou, calou. Calou, calou. Calou, calou. 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 Eu já tenho um base. Não Base. Calou. Calou. Mas, claro, Capital. Um, tem um corredor. Desse Air 1? 3Air 1, pode descontar, está ali de um. Mas, 2bb... 1, é isso. Como é que eu pinei assim, véi? biblioteca biblioteca bora 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 tem que forçar tem que forçar tem que forçar queima de começo vangolimia tô muito cego deve ter entrado putz morri nossa morreu acho que não era eu não tô aqui né tô safe o louco o louco meu deus o que que foi isso a calma meu deus do céu que que foi isso cara eu fiz um tiro superman a essa galera vocês me deram um bus sem querer ali vem bem bem aí tá aqui calma tem já dei nele já dei nele é eco né é a mais um embaixo da cabecinha porra ou areia ou caverna também de algum lugar meu deus chama o nico chama o nico ele tá aqui pô ele tá aqui o nico tá aqui aprendeu falar português ele tá falando aqui ó tá falando aqui ó próximo fala o nico ó aí ó viu ele mandou só dentro aqui o inglês o português europeu agora você tem essas frescuras de tomar leite desnatado ou bebe leite de macho mesmo a leite macho também que gosta nossa um cara já caminhou um soco que é isso velho que isso que aconteceu cara que que foi isso velho cara muita coisa a gente gasta dinheiro e não muda nada não é verdade porra tem pessoas que gastam dinheiro com academia não muda nada gasto dinheiro com personal não muda nada gasto dinheiro com nutricionista não muda nada eu gasto dinheiro com hidroplastinha não muda nada é ou não é não muda não muda não muda porra nenhuma muita gente não muda já é o cara gageiro com escola de inglês aí você chega pra ele fala e o que que ele falou quem que vai do seu whatsapp o whatsapp o cara começa mano é pô bota aí de doze já errou aí já errou aí chega a mãe dele chega assim porra como é que tá indo na escola desgraçado só fuma maconha e dá o troca faca verdade velho vou trocar minha faca aqui velho não sei qualquer uso é tem um tempo as facas aqui para usar poucas facas para usar tem que usar que eu sempre uso né mano cara é que eu sempre uso está por aqui acho que isso aqui ó é essa que eu tava usando algumas facas aí pausar né velho algumas dá de lá dentro de vida Ah, velho, eu falo pra você, velho Você tá me chamando pra FURIA aqui, ô Zaf Falaram que o Henrique tá saindo Ah, não, não vai não, vai não, vai não Vai pra onde? O FURIA ou o Henrique não vai sair? Pra FURIA Por que, Zaf? Tem que pedir pro Guerri, pô Nossa, puta, é, imagina jogar no time que eu vou ter que pedir autorização E fica foda, velho Porra, imagina, eu quero marcar banana aqui Eu tenho que pedir pra ele, eu posso marcar banana aqui Olha, autorizado Não, 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 não